Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli rumo ao UCP, mais matrícula para ser feita. E vamos embora fazer a matrícula dos nossos seguidores para ingressar na medicina no Paraguai. E vamos que vamos, que aqui é um canal que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira. Então deixa esse like, compartilha o vídeo, divulga o canal, que junto e misturado a gente faz a diferença. E a gente tem aqui que explicar o tim-tim por tim-tim. Hoje, dicas de segurança para os estudantes que estão chegando. Antes de começar as aulas a gente vai dar umas instruções aqui no canal que a gente segue e espero que vocês entendam. Então deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos ao vídeo. Estamos aqui atravessando a Ponte da Amizade e os estudantes que moram no Brasil, que vai fazer medicina no Paraguai, tem alguns quesitos que eles tem que saber. O primeiro deles, a travessia da ponte tem no Google, tem o trânsito da ponte. Se você vai vir de carro ou de moto, saiba que tem como vocês terem o controle do trânsito da Ponte da Amizade. Tem um gráfico no Google que passa em tempo real o movimento da Ponte da Amizade por ser uma das fronteiras mais importantes da América do Sul e o comércio de fronteira mais importante, passando em média 40 mil veículos ao dia. Outra curiosidade importante de segurança, chegou no aeroporto, calado, não conte a sua vida a estranho, nem a motorista de aplicativo, nem a motorista de táxi, não dê margem para abrir a vida de vocês para terceiros. Isso é um alerta. Vai fazer utilizar dinheiro em espécie? Calado, faça saques nas agências eletrônicas do seu banco. E na Avenida Brasil tem Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica. Eu não sei se tem mais outros bancos, mas desses três eu sei que tem. E também na Vila A tem Santander, tem Caixa Econômica e tem outros bancos na cidade. A cidade também no supermercado tem banco 24 horas. Cuidado quando for fazer um saque nesses bancos, porque as pessoas, ó, fica só de olho, viu? Fica esperto. Então, vamos que vamos, tudo misturado, fica atento a isso, porque no movimento dos caixas eletrônicos é que as coisas acontecem. Estou passando a visão para vocês com maior carinho. Outra dica importante é que vocês não podem abrir mão. Pega a visão? Vocês não podem estar falando que vai comprar isso, aquilo, aquilo, outro, principalmente aqui na travessia da ponte. Porque tem pessoas que ficam de olho no que vocês estão fazendo, inclusive nos caixas 24 horas. Você pai de estudante, oriente seus filhos, bem direitinho. De uma pasta, chamada Mitos e Realidades, na playlist do meu canal, que quem veio hoje e está me agradecendo no Paraguai, no curso de Medicina, assistiram os vídeos dessa pasta. É super bacana e a gente fala de tudo. Outra dica importante, ó, pessoal, só correndo, ó. Ah, e o dólar baixou também, viu? Só o povo correndo, vamos sim, bora. A menina ali, ó, só nas cumpras. E a gente estava falando, os estudantes que estão vindo para cá, os estudantes que estão vindo para cá, eles estão vindo para fazer Medicina pela primeira vez. Então, eles não conhecem o trânsito da ponte. Então, acompanhe pelo gráfico do Google, que vai conduzir de carro. Diz da carta verde, que é o seguro para terceiros. Recomendo para quem vai ficar transitando sempre aqui na fronteira para ir para o Paraguai, tem um seguro chamado carta verde, para ficar protegido de algum eventual acidente ou alguma coisa que possa acontecer no trânsito com vocês. Outro assunto, não ande com bolsas e caixa e nada de ninguém. Ande apenas com as coisas de vocês. Aqui, o fluxo é muito grande e é muito perigoso. A gente está andando na fronteira com as coisas de perfeita. Então, você pega a visão, nunca transporte objetos de estranho, bolsa de estranho, embalagem de estranho. Dê preferência a carona amiga. Muitos estudantes têm carro na faculdade. E esse carro na faculdade transita com vocês na maior segurança. Pega a visão, segue emocional e vocês vão pegando só essas dicas importantes. Ao ir à faculdade, dê preferência a nunca fazer o mesmo caminho. E nunca ir pelo mesmo lado da calçada. Aprendi quando eu morei na Itália, com os amigos italianos, que quem te observa sabe a sua rotina. Então, mude a rotina de caminhada, só na ponta da amizade que você mantém. Mas as outras, muda as ruas, tudo, para ninguém estar acompanhando vocês e observando. Pega a visão. Nunca deixe estranho entrar no seu imóvel e nunca fale com ninguém o seu endereço. Porque também, muita gente sabe que o estudante está no Paraguai e deixa a casa sozinha no Brasil. Aí corre risco. Sempre diga que tem alguém, um parente, alguém que você, mesmo que você esteja só. Porque é por segurança. Outra dica importante. Vai trocar Guarani, troque nas trânsito de câmbios oficiais. No Brasil, a gente tem casa de câmbio boas na Avenida Brasil. E a gente indica no canal a do supermercado Ítalo, o Jardim Petrópolis, na região da Vila A. Que é onde todo mundo gosta de trocar. Vamos fazer a troca de câmbio de vocês da moeda real para Guarani. Para pagar a faculdade lá, que eu recomendo. É troque. Alimentação. Os produtos, os brasileiros gostam de comprar aqui e levar para o Paraguai por ser mais barato. Tem turma que pede um ônibus de R$10 aqui na ponte. Vai para a Argentina. Faz as compras lá. Entra no ônibus de R$10 e volta para o Paraguai. Porque o leitininho, a carne e alguns produtos é bem barato lá. Agora tem que ver se pode passar, né? Porque nem todo produto pode entrar no Paraguai. Mas o pessoal sempre faz aquelas coisas, né? Eu só estou dando a dica. Vai comprar eletrônico? Vai precisar de um tablet, de um celular? Dê preferência para comprar na casa Nisei. É a melhor, viu? Eletrônico dá garantia de três meses. E eu recomendo, viu? Procura lá John Marques, o vendedor que é top. E se precisar da linha dos iPhones, fale com o Diego. Porque ele é o nosso representante na casa Nisei para a linha Apple. Então, deixe esse like. Compartilhe o vídeo. Divulgue o canal. E junto e misturado a gente vai fazer a diferença nessa fronteira. Então, vamos embora. A coisa não está brincadeira, não. Chegando no Paraguai, já sabe. Vai ter um monte de gente azul trilando no seu ouvido na saída da ponte. Não acompanhe. Não vá acompanhado de ninguém que lhe chame na ponte da amizade. Fazer compra com ninguém, nem com terceiro. E muito menos fale nada. Diga que é estudante de medicina e que não está fazendo compra. Essa é a dica do canal Nós em Foz para quem quer chegar agora essa semana no Paraguai. E dar tudo certo. Um beijo e um abraço a todo mundo. Aqui é Leandro Tambeli. Pro canal Nós em Foz. Diretamente da cidade de Oeste. E vamos que vamos. Aqui é junto e misturado. E saluto os irmãos do Paraguai. Meus amigos queridos. Um abraço a todos. E vamos que vamos.